Oi gente, depois de ter feito o cadastro, que tal começar a vender online? Pra isso, toque no botão Vamos e na tela seguinte informe quanto tempo, a partir da venda, você precisa pra despachá-los. Aqui você também precisa colocar o nome da sua loja. E muita atenção nesse momento, afinal, esse será o nome que vai aparecer pros clientes em nosso site. Depois, é só acabar de preencher e confirmar os dados do endereço de armazenagem dos produtos. Clique em Próximo. Se for Simples Nacional, podemos emitir a nota fiscal por você. É só selecionar o Simples Nacional e clicar em Próximo. Nessa tela, clique em Emitir nota pelo parceiro Magalu. Informe o KINAI. Esse número está em seu cartão de CNPJ e logo abaixo a sua inscrição estadual. No campo Série, recomendamos você iniciar uma nova. Utilize uma diferente da que você usa em sua loja ou em outro site. E para o número da nota, coloque 1. Agora, vamos incluir o arquivo do seu Certificado Digital A1 pra que você possa emitir a nota fiscal com apenas um clique. Aqui, é preciso que você esteja bem atento. O arquivo desse Certificado Digital termina com PFX, tá? Caso você não tenha essa informação, toque no botão Próximo e vai ser gerado um link que você pode enviar para o seu contador. Mas se Certificado A1 já estiver salvo em seu aparelho, clique em Enviar arquivo para adicioná-lo. Então, digite a senha do seu Certificado e toque em Salvar. Pronto! Chegou a hora de preencher as informações para o repasse do dinheiro das suas vendas. Então, escolha a frequência e o dia da semana ou do mês que quer receber o crédito em sua conta. Logo abaixo, selecione o número de parcelas máximas sem juros que você irá disponibilizar para seus clientes. E depois, selecione se você vende ou não para a pessoa jurídica e toque no botão Próximo. Aqui, você deve preencher as informações do seu banco, como conta corrente, número da agência e número da conta, que deve estar no mesmo CNPJ do cadastro, viu? Depois de preencher, é só tocar em Concluir. Prontinho! Seu cadastro vai ser analisado e assim que estiver tudo ok, enviaremos uma mensagem pra você. Enquanto isso aguarda, continue assistindo ao próximo vídeo, onde vou mostrar como fazer o cadastro dos seus produtos. Até lá!